E aí pessoal, como vão vocês? Tudo bonzinho com vocês? Esse meu jeito de viver, quem nunca foi igual, a minha vida é fazer o bem vencer o mal. E aqui está ele, um figure da The Arts, muito foda, eu gostei muito desse figure. É o Mewtwo da The Arts, muito, muito legal mesmo. Vou contar para vocês o meu deslumbramento, os dois deslumbramentos que eu tive com esse figure. Quando eu tirei ele da caixa, eu fiquei impressionado com a quantidade de articulações que ele tinha, que eu já tinha visto, já sabia do produto que eu estava comprando. Mas é outra coisa, você vê na real e começar a mexer nele, velho. Porra, muito foda esse Mewtwo, olha ele aqui, deixa eu botar a mãozinha aqui atrás para ver se vocês conseguem ver com foco. Olha ele aí, o Mewtwo, muito legal, olha e atente para o rabo dele, no bom sentido. Olha aí, quanta articulação só no rabo ele tem, Mewtwo, você é um cara malemolente, hein? E ele vem com esse poder, essa aqui é uma mão extra, a mão dele que vem na verdade é essa aqui, ó. É a única coisa que vem extra no figure. Aí, bom, essa mãozinha que eu mostrei aqui é a mão que vem nele. Essa é a mão extra para carregar esse poder, um poder meio psicodélico, olha aí, um poder, um poderzinho. E ele também acompanha esse Mew, que é um bônus para a primeira leva, né, os primeiros Mewtwos da The Arts fabricados. Muito foda, velho, esse Mew aqui, porra, olha ele aqui, velho, legal. Meu segundo deslumbramento com o figure dessa maneira aqui geral foi a base, velho, e não é por ela ser uma pokébola. É por causa dessas hastes, velho, que você pode dobrar, ó, e fazer o que você quiser, tá ligado? Ó, aí, ó, mil dando dig. Agora, mil dando fly. Que merda. Aí, tipo, você pode, com as articulações do Mewtwo aliado a esse esquema de como a base funciona, você pode botar ele numa infinidade de posições, velho, isso é muito bacana. A The Arts acertou muito fazendo essa base. Que base de foda, todo boneco articulado deveria ter uma base dessa. e vim com esses detalhes pra você fazer um diorama, por assim dizer, muito foda. E eu tô pretendendo, pretendendo não, já fiz pré-orda de tudo nesse caralho. Pegar o trio inicial da primeira geração evoluído, Charizard, Blastoise e Venossauro. Vai ser mais legal ainda, né, a primeira geração montadinha e tal. Adoro fotografar figure e, pô, muito bacana, velho, muito bacana mesmo. Sim, velho, ele vem até com o negócio aqui, a cabeça dele, velho, vocês veem esse treco ligado nas costas dele, na cabeça, é meio orgânico, velho. Quando você gira, ó, a cabeça dele aqui, ó, uou, o negócio mexe de uma maneira bem orgânica e tal. Aquela coisa molinha, tá, não é articulado. E ficou legal, velho, muito, muito, muito legal mesmo. Um defeito que eu boto nele um pouco é que as articulações, as juntas que você encaixa, as mãos, são um pouco moles e caem fácil antes de você colocar o poderzinho na mão dele, quando você bota a mão dele no braço. Quando ele já tá montadinho no braço, fica perfeito pra você mover ele assim e tal. E essa parte na cinturinha dele que agarra aqui, que eu quase esqueci de dizer pra vocês, ela vem com... ela vem nisso aqui, dentro da caixa. E eu achei uma coisa meio medieval, porque, tipo, o jeito que você tira disso daqui é desencaixando, velho, e faz aquele treque, sabe? Olha aqui. É foda, velho. Aí eu achei meio medieval, porra, porque a caixa é cheia de coisa. Eu não sei se vocês viram nos vídeos passados, que tava cheio de plástico por ali. Plástico sólidozinho, são parte da caixa, transparentes, e, porra, devia ter vindo essa coisinha aqui lá, tá ligado? Vem muita coisa pra proteger e eu não entendi direito. Porra, The Art, que merda você fez? E aqui, ó, vem também um manualzinho de como você montar lascocitas. o Mio na base. É tudo bem intuitivo, né, pessoal? Você consegue ver, até porque só vem uma mão extra, aí você consegue ver onde cada coisa vai direitinho. E aqui está a caixinha do Mewtwo, uma caixa bacana. Fosca a caixa, bem legal ela. Talvez eu aumentasse essa área aqui do vazado pra você ver o figo de dentro, porque eu não fiquei... Como eu disse pra vocês, o meu deslumbramento foi quando eu vi ele fora da caixa. E, tipo, porra, velho, tem gente que opta por comprar um figo de na loja quando eu vi ele na caixa, aí é uma sacada meio de marketing, né, da The Art. Aqui está o símbolo que vem, o Mio extra, porque as primeiras unidades desse Mewtwo. Na primeira, a primeira leva. Quando tiver um segundo release dele, provavelmente não vai ter o Mio. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse figure review. E amanhã tem figure review de One Piece. E é isso aí. Até a próxima.